Que porcaria de jogo, que porcaria de arbitragem, e ninguém toma providência, todo jogo tem lambança na arbitragem, todo jogo, ou no início, ou no fim, ou no meio, mas tem sempre lambança. O Gilson falou disso durante a transmissão, e eu estou falando agora, como falei, durante a transmissão também. O árbitro estragou o segundo tempo, o árbitro estragou o segundo tempo, levou para esse lado, da pancadaria, das trombadas, do chute para qualquer lado, quando ele marcava as faltas, e ele marca a pauta, ele está lá numa baliza, marca a pauta na outra área, ele sai correndo, para ver o que vai acontecer entre os jogadores. Ele provocou tudo isso que está aí, tudo isso ele provocou, desde o início do jogo. Isso é um jogo pegado, sempre foi, isso é um jogo discutido, sempre foi, isso é um jogo dos milhões, aí não foi. Obrigado. 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 Obrigado.